O governo federal, o Ministério da Educação, anunciou um corte de 30% na terça-feira da semana passada nas universidades federais e nos institutos de ensino federais. Os institutos federais são mais de 60 universidades e mais de 400 institutos de ensino, como é o caso do Colégio Pedro II, é o único colégio de ensino fundamental tal, que é federal, é no Rio de Janeiro, é um colégio que tem mais de 100 anos, e inclusive é onde houve uma manifestação essa semana depois do anúncio do corte, no caso desse colégio, de 36% nas verbas do colégio. Gente, é como alguém chegar pra você e falar assim, olha, sabe esse dinheiro que você tem todo mês? Pois é, agora nós vamos cortar um terço desse dinheiro. Você que já não tá ganhando muito, que já tá ali apertando o cinto, fazendo conta, de repente chega alguém e fala, nós vamos tirar um terço do dinheiro que você recebe todo mês. É essa faca que está pairando sob a cabeça dos reitores dessas universidades federais e também diretores desses institutos de ensino. E não só isso, com esse corte nas universidades, pesquisas que são feitas pelas universidades federais, pesquisas que já ajudaram muito a comunidade brasileira, como, por exemplo, o vírus da Zika, e tantas outras coisas, gente, tantas, inúmeras, não dá pra ficar falando aqui, tanta coisa que já foi, que nós já conquistamos graças ao trabalho de pesquisa nas universidades federais, tudo isso, que de novo, já era ali com o cinto apertado, agora tá completamente comprometido. Não só isso, a questão dos hospitais universitários, que dão apoio, suporte, pra tantas cidades do país, também estão afetados por essa medida. Vão deixar de receber dinheiro, um dinheiro que, de novo, já era curto. Tem muita gente preocupada e muita gente comentando esse assunto. Como, por exemplo, o Leandro Beguossi, que tá aqui comigo, vai conversar hoje com a gente, vou chamar aqui pra nossa conversa o Leandro, ele que é diretor editorial da Nova Escola. A Nova Escola é uma associação que tem uma revista, que existe há mais de 30 anos, que é direcionada pro ensino, direcionada pros professores, entende tudo de educação, tá há décadas aí tratando desse assunto, e que viu com muito maus olhos essa questão toda desse corte de verbas pelo governo federal. Leandro, eu queria, então, que você explicasse um pouco pra gente, uma boa noite pra você, obrigado por explicar, o que é o Nova Escola e por que essa decisão, desse contingenciamento, se querem que a gente chama assim, é tão preocupante pro nosso país. Legal. A Nova Escola é o maior portal, é a maior revista pra professores, coordenadores, quem trabalha na escola, na escola pública e privada no Brasil. A Nova Escola nasceu como uma revista, ela virou um portal, e hoje a gente fala com mais de 3 milhões de pessoas todos os meses, assim. O nosso compromisso com a educação é super grande, a gente tem um pilar de jornalismo e um pilar pedagógico, e, enfim, essa educação é a nossa razão de existir. Sobre esses contingenciamentos, enfim, vamos chamar de português, tem um bloqueio de verba que provavelmente vai se tornar um corte de recursos públicos pras instituições. Acho que a gente pode chamar, a gente não precisa chamar do que o governo quer que a gente chame. O governo chama do que ele quer, a gente chama do que a gente quer. E eu entendo que bloqueio e corte é mais preciso, porque contingenciamento pressupõe que em algum momento esse dinheiro vai voltar. Isso, já teria até um prazo determinado, mas não é o caso. E a grande questão que explica por que esse dinheiro não vai voltar é porque, de fato, a situação fiscal do governo federal é muito ruim. Então, esse é um fato da natureza. Aí é matemática. A questão toda, quando a gente está olhando para a educação, é quando a gente vai para a questão política. O que eu quero dizer é isso da questão política. Quando você está em um momento de crise, com pouco dinheiro, você tem que fazer escolhas. O governo pode fazer, se a educação fosse uma coisa tão importante para o governo, se fosse uma coisa central no projeto, se o governo não tivesse aberto guerra às universidades, e tudo isso não é novidade. O governo nunca, o Bolsonaro não se elegeu elogiar nas universidades, o Bolsonaro não se elegeu falando de educação. Estava claro, para quem votou nele, eu deveria ter ficado claro, que educação era uma das áreas mais sensíveis a um ataque do governo federal. E quando ele faz um corte linear de 30% no orçamento das universidades federais, ele está basicamente, a gente chama de corte linear, porque você estabelece um presental e corta 30%. Isso afeta muito as universidades que já têm poucos recursos, imagina como devem estar as universidades novas, e afeta menos as universidades que têm muitos recursos. Ou seja, além de tudo, é um corte meio burro da forma como é feito, exceto, e aí ele pode ter uma diferença nesse aspecto, se o objetivo do governo era inviabilizar algumas universidades. E o que provavelmente vai acontecer nos próximos meses, em especial no segundo semestre, algumas universidades vão ficar inviáveis. As pessoas não vão ter dinheiro para comprar material, não vão ter dinheiro para pagar funcionário terceirizado, não vão ter dinheiro para pagar água, não vão ter dinheiro para pagar luz. Inclusive, o reitor da Universidade Federal do campus, da Universidade Federal do Mato Grosso, e falou que o campus de Cuiabá pode fechar no segundo semestre por falta de verba, por falta de dinheiro. E é isso, você imaginar um corte, como eu disse, de 30%. Uma geneticista também, das mais famosas do Brasil, reconhecida no mundo inteiro, que é da USP, ela também falou que esse corte de verbas incidindo sobre a pesquisa das universidades, os melhores vão embora, ela falou, os melhores vão embora para nunca mais voltar. Se a gente ainda conseguia segurar alguma coisa aqui, de cientistas no nosso país, já que as grandes mentes a gente sabe que acabam indo para fora, onde tem condição maravilhosa para desenvolver suas pesquisas, se alguns ainda ficavam por amor à pátria, esses também vão acabar indo embora porque o trabalho deles vai ser absolutamente inviabilizado. E a palavra é essa mesmo, se o governo quisesse perseguir professores, esse corte linear não afeta o salário deles, entende? Porque salário é despesa obrigatória. Então o cara vai ter que pagar essa berba tem que existir, não é daí que vai cortar, é bom deixar... Não vai, porque a questão toda é que se o governo cortar salário, ele vai ser processado e vai perder. Então o que ele está cortando? De despesa corrente que é a despesa que pode cortar. Só que a despesa corrente, justamente, aquela que permite que os professores e que os pesquisadores trabalhem. E o que a gente não pode esquecer? No Brasil, professor universitário acumula com o cargo de pesquisador. Todo pesquisador, necessariamente, também é um professor. Não é assim em outros países do mundo. Então vamos colocar esse ponto aqui. Em vários países só tem universidades em que a pessoa dá aula e também pesquisa, lugares em que a pessoa só dá aula e só tem pesquisador. Aqui a gente também acumula, os professores, os pesquisadores, eles acumulam muito trabalho. diante desse cenário em que o trabalho, a pesquisa, a docência está inviabilizada, a gente vai produzir, e provavelmente já deve ter estudos sendo feitos sobre isso, uma grande fuga de cérebros do Brasil. E isso é um estrago de longo prazo. Sim, é um deles. Inclusive, uma das justificativas do governo para esse corte é que o presidente Bolsonaro, quando ainda em campanha, havia prometido investir no ensino básico e não no ensino universitário. Mas essa medida, em momento algum, houve o anúncio de um investimento maior no ensino básico, em contrapartida. Sim, a questão toda é que o governo também cortou os investimentos no ensino básico. Em alguns casos, o governo cortou, por exemplo, no caso da EJA, que é uma questão superimportante que é a educação de jovens e adultos. Para pegar uma rubrica que era pequena, acho que era um pouco mais de 40 milhões de reais, pequena o orçamento da União, mas pensa, é menor que a Mega Sena. O governo fez um corte de 41% na educação de jovens e adultos. Ou seja, mesmo numa rubrica pequena, numa área super carente, que é a educação para a gente muito pobre, o corte também foi draconiano. o que enfraquece profundamente o argumento de que o investimento é a educação básica. Até porque não é o MEC que investe, é o principal investidor da educação básica. O principal investidor da educação básica é a cidade, é o Estado, é eles que fazem a educação básica, infantil, fundamental, ensino médio, todo dia. seria mais honesto que o governo dissesse estamos cortando porque não tem dinheiro. Mas como o governo não gosta de parecer fraco, em vez de ele dar o argumento real, ele está revestindo esse argumento com uma força ideológica gigantesca para animar as bases dele e para promover guerra cultural. O que mostra claramente que você não tem prioridade para a educação. o que você tem aí é guerra de posições. é guerra de posições.